Olá! Olá, meninas e meninos! Iniciando mais um videozinho da nossa segunda-feira da hashtag Lacrando com as Amigas 2023. Espero muito que vocês gostem, que vocês se animem aí a fazer o seu crochê de acordo com a sua realidade, de acordo aí com a sua rotina, que inicie uma segunda-feira abençoada. Aqui, gente, eu fiz um tapetinho tão lindo! Nossa, eu amei o resultado! E o melhor, também tô usando aqui as minhas sobrinhas. Vou deixar pra vocês a videoaula da professora Suzy aqui na descrição pra você fazer. É um tapete rápido, prático, fica com um resultado muito bonito. A agulha que eu usei pra fazer esse tapetinho aqui foi a minha agulha de 4mm e uma das coisas que eu tô usando bastante aqui em casa são aqueles barbantes de espessura de número 4, aonde eu tô ficando aqui, ó, com a espessura de número 8. E eu realmente amei o resultado! Tô usando todas as sobrinhas fazendo um dinheiro aqui com o material que tá parado há um bom tempo. Aqui, ó, eu usei o barbante de numeração 6, na cor cinza, então, ainda tem bastante. Acredito que até dá pra fazer um jogo de banheiro de duas peças. Aqui, ó, é o rosinha. Esse aqui é um rosinha de espessura 4, ó. Eu peguei desse daqui, fiz uma bolinha pra mim poder conseguir finalizar aqui esse tapetinho. Daí, ficou dois fiozinhos, né, a união de dois fios, aonde eu fiquei com o tapetinho aqui com a espessura, né, o fiozinho, de número 8. Esse rosinha era uma bolinha que eu tinha há bastante tempo e esse verdinho também outra bolinha. E, gente, eu confesso pra vocês que eu amei o resultado! E agora, eu vou mostrar pra vocês aqui na minha mesa como ficou esse tapete lindo! E agora, eu vou mostrar pra vocês aqui na minha mesa como ficou esse tapete lindo! E o melhor, dá pra misturar o barbante de número 6 com o barbante com um fiozinho de 4, né, dois fiozinhos que fica com a espessura de 8. Gente, confesso pra vocês que tá ficando muito lindo! Eu tô amando o resultado aqui dos meus tapetes com sobras, né, aproveitando e fazendo um dinheirinho extra. Esse tapetinho aqui da Suzy ficou na medida de 69 centímetros por 48 centímetros, com o barbante de número 6 e aqui um fiozinho de 4 ficando com 8. E ele ficou pesando 340 gramas! Eu realmente amei o resultado, espero demais que vocês tenham gostado desse videozinho, dessa resenha desse tapete. Faça ainda hoje, se você tem essa combinação de cor, aproveita e faça também! Lembrando que eu vou deixar a videoaula da professora aqui na descrição. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo! Tchau, tchau!